Música 39º Festival de Dança de Joinville A gente circulando aqui pela exposição dos 53 anos do Teatro Goeriquém A gente encontra Eleonora Gleca, eterna primeira bailarina do Teatro Goaíra Que esse ano está também como jurada aqui do festival Eleonora, conta um pouquinho como é que é ver esses figurinos, as fotos Ver um pouquinho dessa história que você faz muito parte dela Não, é muito legal porque a gente vem no Festival de Joinville há mais de 30 anos A companhia veio nos primeiros festivais para cá como convidado Então a gente veio participando, a companhia está aqui presente com seus 53 anos Nessa montagem linda das fotos É bem emocionante porque tem bailarinos que a gente convivou desde criança Que hoje em dia são grandes estrelas, mundo afora E é um festival de renascimento, como a gente está dizendo Depois de toda essa história da pandemia Ver as crianças conseguirem, os meninos, as meninas Conseguirem se voltar a dançar com toda a gana, com toda a vontade É um prazer enorme É uma grande 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 A CIDADE NO BRASIL